Eu levo na briga Se é do seu modo, não acho direito Você se defende, só quer do seu jeito A gente se abraça, se morde, se queixa Depois que se afasta, chorando, se beija E descobre o quanto ainda se ama São contradições de um amor sem juízo Que eu nego e renego, mas sei que preciso Contradições de um amor de verdade Que faz da mentira a sinceridade E faz do que veio parecer bonito São contradições de um amor sem juízo Que eu nego e renego, mas sei que preciso Contradições de um amor de verdade Que faz da mentira a sinceridade E faz do que veio parecer bonito Se é do seu modo, não acho direito Você se defende, só quer do seu jeito A gente se abraça, se morde, se queixa Depois que se afasta, chorando, se beija E descobre o quanto ainda se ama São contradições de um amor sem juízo Eu nego e renego, mas sei que preciso Eu nego e renego, mas sei que preciso Eu nego e renego, mas sei que preciso Te saudades de um amor sem juízo Eu nego e renego, mas sei que preciso Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se tinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha mais travassa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se tinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha mais travassa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha mais travassa Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Quanto mais você Cada vez o que você me dá Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Nenhuma razão Nenhuma razão Pra viver É por você É por você É por você Que canto É por você Que canto É por você É por você É por você É por você Perguntaram Perguntaram pra mim Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde tem o ódio E morro de amor com ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te beijo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou velha e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É óbvio, é desejo É sonho, é ternura Casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde tem o ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te beijo Separando e voltando Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou velha e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É óbvio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É óbvio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Sofrendo e querendo Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Se lembre pra ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar por ele Vamos pegar o primeiro avião Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Viver chorando por ele Viver chorando por ele As luzes da cidade acesa Cariando a foto Cariando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Desculpe, mas eu vou chorar 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 Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Que joga fora nossos beijos Faz saudade, diz pra ela Falecer Faz saudade, vê se toca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Sabe tudo de nós dois Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Falecer Faz saudade, vê se toca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver Faz saudade, diz pra ela Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade, vê se toca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Pois gosta a minha solidão por ela Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Eu vou Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Um beijo por um beijo Um sonho por um sonho Um sonho por um sonho Carinho por amor Paixão por paixão Um beijo por um beijo Um sonho por um sonho Um sonho por um sonho Carinho por amor Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves que verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Que apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não Você linda demais Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz Quando a paixão Não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah O espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando e nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem Quem eu sou Eu nunca me dou Quando a paixão Não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão Não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah O espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando e nunca peço Nele eu mando e nunca peço Eu cumpro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem Quem eu sou Eu nunca me dou Eu nunca me dou Eu nunca me dou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Porque me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah O espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Amém. 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 Vai lembrar de tudo o que vivemos, vai lembrar dos momentos que passamos. Vai chorar quando perceber que me perdeu e que meu coração não é mais seu. Por que me traiu se ainda me amava? Por que mentiu se me magoava? Não teve respeito, feriu meu coração. Agora quer o meu perdão, vai se arrepender da fama que me tratou. Já teve meu respeito, hoje não tem mais valor. Já fiz de tudo pra ficar com você. Agora escuta o que eu vou te dizer. Você não merece mais o meu amor. O que houve entre nós, nada mais estou. Vai lembrar de tudo pra ficar com você. Vai lembrar de tudo o que vivemos, vai lembrar dos momentos que passamos. Vai chorar quando perceber que me perdeu e que meu coração vai lembrar de tudo o que vivemos. Vai lembrar dos momentos que passamos. Vai chorar quando perceber que me perdeu e que meu coração não é mais seu. Por que me traiu se ainda me amava? Por que mentiu se me magoava? Não teve respeito, feriu meu coração. Agora quer o meu perdão, vai se arrepender da fama que me tratou. Já teve meu respeito, hoje não tem mais valor. Já fiz de tudo pra ficar com você. Agora escuta o que eu vou te dizer. Você não merece mais o meu amor. O que houve entre nós, nada mais estou. Vai lembrar de tudo o que vivemos. Vai lembrar dos momentos que passamos. Vai chorar quando perceber que me perdeu e que seu coração vai lembrar de tudo o que vivemos. Vai lembrar dos momentos que passamos. Vai chorar quando perceber que me perdeu e que seu coração não é mais seu. Não é mais seu. Não é mais seu. Meu coração não é mais seu. Meu coração não é mais seu.